Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui, falando sobre concurso público, edital 2022. Nos estados de São Paulo, a Prefeitura de Santana de Parnaíba anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público organizado pelo Instituto Mais de Gestão, que tem o objetivo de preencher 100 vagas com profissionais com ensino fundamental e médio. Ótima oportunidade, pessoal. Olha o top. Segundo edital, oportunidades para os cargos de motorista. Olha só o top, hein, pessoal? 20 vagas e oficial administrativo, 80 vagas, pessoal. No concurso local, isso aí, bastante vagas. Bastante vagas. Participe. Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades de jornada de 40 horas semanais referente à remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.546,67 e R$ 1.636,99. Poxa, Rodrigo, só isso? Você participe e continue estudando, gente. Você que está precisando de oportunidade, toma atenção aí quanto aos prazos das inscrições. Acesse o site da Banca Organizadora, tá bom? E toma cuidado aí quanto ao horário, né? Quanto ao término aí das inscrições. Então, você vai fazer uma prova objetiva para esse concurso. Se você quiser material, já tem aí, ó, à sua disposição. Link na descrição desse vídeo nos comentários. Só pegar o seu, tá bom? Dá o de liberado. Videoaulas, tudo é à sua disposição. Só pegar, tá? A prova abordará aí temas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos básicos de legislação municipal, conhecimentos específicos. Os candidatos aos cargos de motorista também realizarão prova prática. Já os candidatos de oficial administrativo realizarão prova prática de informática. A validade do concurso será de dois anos, contada a partir da data de homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura, ser prorrogado uma vez por igual período. E é isso aí. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Fica de olho aí sempre. Baixe o edital do concurso. Bora estudar, vamos fazer acontecer. Até a próxima. Fui.